Alexandre XRE300, estou indo ali, encontrar com Rafael Cantarelli, pegar meu capacete Pius, Urbano. Pela foto que eu vi, o bicho é bonito. Estou em algum lugar entre Jaboatão e Recife, próximo uma boa viagem, sombrinha, sombrinha boa aqui. Estou vindo da Universidade para aproveitar para passar lá. Já falei com ele, ele trouxe o capacete de casa, deixou aqui no trabalho dele, lá no terreno fértil. E me acompanha aí nesse passeio, aqui na Grande Recife. Calozão Ah, eu estou com um blusão e uma calça jeans. Por incrível que pareça, a calça jeans está mais quente. Agora o blusão é o modelo Breeze, né? Eu não sei se eu pego logo a conselheira guiar ou se eu vou pela beira-mar e depois volto para a conselheira. O que é que vocês acham? Eu acho que eu vou pela beira-mar até o Parque Dona Lindu, aí depois que passar o Parque Dona Lindu, eu pego a esquerda e depois a direita para pegar a conselheira guiar. Pelo menos vou olhar na praia, aqui por dentro eu acho que tem muito semáforo, bem que na beira da praia também tem, né? Mas pelo menos tem a brisa do mar. E aí, você já conhece o canal Papo de Scooter? O Rafael lá, ele tira todas as suas dúvidas sobre a maioria dos modelos de Scooters que tem aqui no Brasil e que são lançamento lá fora. Ele tem uma PCX e uma SH300. O canal dele tem live toda terça, você pode interagir ao vivo. Se eu passei aqui, então eu já passei do Parque Dona Lindu, mas aqui também vai. Então, vamos ver. Na verdade, aqui é o limite, né? Se eu perdesse essa entrada aqui, já era. E aí, vamos ver. Aqui é a pracinha de boa viagem. Uma galeria que tem por aqui. Eu acho que é essa aqui, depois dessa esquina. E aí, não vai ter lugar pra estacionar. Procurar um lugar aqui pra estacionar. A SH tá ali. Meio apertado aqui. Meio apertado aqui. Se eu vou encontrar a mão, vou fazer o seguinte. Vou arrodear. Eu vim lá por trás. Sinceramente, cara, é impossível estacionar em boa viagem. Um terreno fértil. Por aqui. Rafael. Cara, a manobra arriscada é subir aqui, viu? Beleza. Deixar ela em marcha, porque tá inclinada. Bom dia. Bom dia. Gentileza. Faz bem a sua vida. Beleza. E aí. Obrigado. 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 Obrigado.